Vamos falar sobre Alexei Navalny, um relatório médico apresentado por autoridades russas, a mãe do ativista, afirma que ele morreu de causas naturais. Informação que foi divulgada nas redes sociais por uma porta-voz do principal opositor de Putin. Alexei Navalny morreu na sexta-feira passada, numa colônia penal na Sibéria, pouco após uma caminhada. Num vídeo compartilhado no canal de Navalny no YouTube, a mãe do crítico do Kremlin disse que finalmente pôde ver o corpo do filho. Mas autoridades russas estão pressionando para que ela aceite uma série de condições antes de liberar o corpo. Ela disse que foi ameaçada a concordar com um funeral secreto e sem despedidas. Ou eles fariam algo com o corpo do filho dela. A mãe de Navalny disse que não quer condições especiais e pede que o corpo seja tratado de acordo com a lei. O governo de Vladimir Putin se recusou a comentar essas declarações.